está feita já, mas assim não esquenta, vamos resolver mesmo assim vamos editá-la também de qualquer jeito essa é a questão da UEM em 2015 a respeito dos polímeros etilênicos ou vinílicos ou etênicos, marca a alternativa correta, em primeiro lugar polímero etilênico ou vinílico é um polímero derivado do eteno ou do vinil ali do lado, o C2H4 e ele é um polímero de adição dos polímeros etênicos eu quebro as ligações pi o A ligação pi e formo uma valência livre em cada carbono que permite linkar uma molécula na outra de maneira infinita e aí ele pergunta o seguinte o polietileno é produzido a partir do monômero acetileno por meio de uma reação de substituição eu até grifei acetileno ali acetileno é etino, é o nome usual de etino é um alcino não é um alceno então não tem como ser verdade isso aqui o polietileno está aqui esse cara aqui é o etileno ou eteno e ele reage eu quebro a ligação dupla formando as valências livres em cada carbono e eu linko um monômero desse em outros formando uma cadeia de N membros então aqui faltou só botar também esse N aqui na frente em todos os casos que eu vou falar então errou por causa do acetileno tá e errou por causa de substituição também não é substituição é a adição beleza dois os polímeros de adição tem todas as cadeias poliméricas com valor de massa molecular igual não isso não vale nem para de adição nem para de condensação tudo depende desse N aqui se esse N for grande a cadeia vai ser grande tem massa molecular grande se o N for pequena a cadeia vai ser pequena então não depende do tipo de reação sem chance quatro no poliestireno o anel aromático faz parte da cadeia principal do polímero esse aqui é o poliestireno é o que faz o isopor é o estireno desculpa que é o estireno também é um derivado vinílico quebra a dupla aqui da cadeia lateral não quebra do anel aromático obviamente e vou linkar a unidade na outra nele o anel aromático é uma ramificação somente uma ramificação e a cadeia principal é a sequência de ligações ali que acontece de maneira longa no processo então aqui mano tá quatro tá falsério a oito o polipropileno que é o propeno pode ser produzido a partir dos volúmeros propileno ou um três dimetilbutadieno propileno sim até mostrei aqui propileno propeno se polimeriza por adição forma um polipropileno só que um três dimetilbutadieno ele é o monômero da borracha natural é um dieno conjugado tá então ele faria borracha natural e não por condensação também tá aqui tá errado seria por adição por último o teflon é produzido a partir do tetrafluoroetileno em uma reação de adição eu concordo concordo ele vai quebrar aqui ó a ligação dupla do tetrafluoroetileno tetrafluoroetileno vai quebrar aqui a duplinha e vai linkar uma cadeia na outra formando um teflon longo só 16 tá certo nessa questão portanto a soma daria 16 numa boa beleza a lá a 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